Verdade. E falando do Pedro, Túlio, eu queria que você comentasse essa questão toda envolvendo Palmeiras, Pedro, Flamengo, insatisfação, proposta, não proposta, imprensa paulista, eu tô tirando aqui os tópicos, né? As tags. E aí você vai argumentando aí. Conta essa história ainda pra gente do Pedro, Túlio. O Pedro fica, o Pedro vai, o que vai acontecer? Ah, Rafa, é assim, a gente, eu não sei se o Pedro vem ou o Pedro vai, eu acho que ele fica, né? Eu acho que o Palmeiras não tem condições de tirar o Pedro do Flamengo. Primeiro que o Flamengo não negociaria e reforçaria um rival. E outra que se o Pedro, mesmo que o Pedro queira e o Palmeiras também, eles têm que pagar a multa nacional que é de 600 milhões de reais. E o Palmeiras não vai gastar isso no Pedro. Tenho absoluta convicção. Agora, sobre todo esse contexto, né? Eu vejo da seguinte forma. É... Pra mim é algo organizado, pensado, entendeu? É... Foram lá, teve uma notícia de um jornalista que colocou como fonte a assessoria de imprensa do Palmeiras que confirmou o acerto com o Pedro, né? E aí, depois teve o desmentido. Ah, não, mas foi uma pessoa da comunicação que a notícia já tava rolando. Pedro acerta com o Palmeiras, né? E aí depois vem... Ah, o Flamengo não aceitou e tal, mas já tem Pedro acertado com o Palmeiras. Aí vem o jogo, né? Já o jogo contra o Botafogo. Cara, eu tive que rever a comemoração, né? Porque na comemoração falaram que o Pedro não comemorou. O Pedro estava frio, estava triste, né? E aí eu fui ver a comemoração. O Pedro sai fazendo assim, né? Que é mais uma provocação. E depois ele bate no escudo, né? No CRF, bate no peito com orgulho, abraço o companheiro. Eu não sei aonde que isso é tristeza. Ele saísse ali, fez o gol e saísse andando. Aí eu me preocuparia, falaria... É, de fato, o Pedro não comemora o gol assim. Aí começou... Ah, o Pedro tá triste, o Pedro tá não sei o quê. Aí teve a escalada da narrativa. Ah, o Pedro tá insatisfeito porque é reserva. O Pedro tem poucos minutos. O Pedro quer ir pra Copa e não quer ser reserva. Aí a questão dos minutos, né? E aí falaram que o Pedro tinha 38%, jogava 38% somente dos jogos. Aí tem vários perfis que divulgaram, mas eu peguei aqui do Flamengo alternativo, né? Até pra corroborar. Teve vários jornalistas que fez, inclusive, comparação com os jogadores do Palmeiras, que tem menos minutos. Jogadores que são considerados titulares. Dudu, né? Keno no Atlético, que são considerados titulares. E suas equipes que tem menos minutos jogados do que o Pedro. Mas o Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, ele fez 118 partidas, né? Eu acredito que seja... Aliás, perdão. Ele esteve disponível em 118 partidas e foi utilizado em 105, ou seja, utilizado em 89% desses jogos. É um reserva... Já daí já é um bom número, né? Dessas 105 partidas, ele foi titular em 53 e veio do banco em 52 oportunidades. Em termos de minutagem, ele atuou em 5.118 minutos de 10.650 minutos possíveis, o que dá 48,1%. E lá, a imprensa lá do outro lado da Doutra estava divulgando que era 38%. Fazendo o recorte do Brasileirão, né? Que é a competição mais longa, né? Esse número aumenta para 54,5%. E o Pedro jogou nas duas finais do Cariocas de 2020, né? Jogou o jogo da volta da Recopa de 2020 contra o Independiente Del Valle, né? Entrou, né? Nas duas partidas do Carioca de 2021, né? Jogou, né? No jogo de ida da mesma Recopa e na final da Libertadores de 2021. As únicas decisões que Pedro não atuou pelo Flamengo. Supercopa de 2020, ele estava lesionado, né? Com problema na coxa. E agora, em 2022, né? Que a gente, no caso aí, questão do próprio Paulo Souza não querer utilizá-lo. Então, assim, o Pedro participa bastante, né? O Pedro participa bastante. Aí, continuando com a... como é que se fala? Com o método, né? Aí você joga tudo isso, então fica o debate. O Pedro está insatisfeito. Ontem eu escutei até, né? Até de uma pessoa que eu gosto, mas eu discordo da opinião. Falo, não, é que o Pedro foi lá. Não adianta pra ele. Hoje ele não está mais satisfeito de... Ah, eu jogo no meu time de coração, não sei o quê. O Pedro não vai mais pra seleção. O Pedro foi convocado. Convocado pra seleção. E só não foi pra seleção principal, porque ele ia pra seleção olímpica, né? Aí ele chegou a participar de amistoso, viajou pra Suécia. O Flamengo só deixou ele participar na Olimpíada. Mas o Pedro, sendo reserva no Flamengo, foi convocado pra seleção. Então, assim, o Pedro não precisa dessa narrativa, primeiro, dos minutos. Os fatos comprovam que é mentira. Seleção, ele foi convocado mesmo sendo reserva do Flamengo. E aí, agora, vamos falar da questão do assédio, né? Porque, em confirmando, sendo verdade que o Palmeiras fechou com o Pedro, sendo verdade, o Palmeiras assediou o Pedro. Porque ele tinha que ir no Flamengo, falar, olha, situação do Pedro. Eu posso negociar? Posso sentar com o empresário dele? Praticar o assédio, né? Praticar o assédio. E aí tem dois pontos, como eu falei. Se o Pedro pode querer ir pro Palmeiras. Como eu já falei, olhando a qualidade de todos os homens da frente, não engraxam a chuteira do Pedro, nenhum deles. Agora, paga-se a multa. 600 milhões. E aí, lembrando, 2011, quando o Flamengo teve interesse de contratar Kleber Gladiador, o Filipão falou que o Flamengo tinha que vender a Gávea, né? Se quisesse contar com o melhor atacante do futebol brasileiro. E aí eu fui pesquisar ontem, vendo que o negócio do Allianz Parque custou algo em torno de 300 milhões de reais. Então, me dê o Allianz Parque, né? E mais, vou até ser generoso, 200 milhões de reais. E aí vocês podem levar o Pedro. Porque o Palmeiras não vai ter dinheiro pra pagar. Mesmo que o Pedro queira ir para o Palmeiras. E encerrando, Rafa, se o Pedro... O Pedro é super participativo no Flamengo. Tem condições até de atuar hoje com o Gabigol. Ou seja, ser titular. A única coisa que o Pedro não tem no Flamengo é o status de titular. De resto, já foi campeão brasileiro, campeão recopo, campeão carioca, bicampeão carioca. Já foi super campeão pelo Flamengo. Artilheiro. Tem números maravilhosos. Ou seja, é um jogador extremamente realizado. Recebe em dia. Numa das melhores estruturas do futebol sul-americano. O Pedro tem tudo no Flamengo. Idolatria. A única coisa que o Pedro não tem é status de titular. E seria a única coisa que o Palmeiras poderia oferecer a ele que o Flamengo não oferece. E esse status ele pode até vir a ter dependendo do esquema que o Paulo Souza queira utilizar. Então, está aqui a questão como eu falei. Dei-me o Allianz Parque. Mais 200 milhões. É isso aí que eu ainda estou querendo botar 400 milhões. É isso aí. No Wikipedia está lá que foram 300 milhões de negócios. Ainda me devolve 200 milhões de reais. E levam o Pedro. Tirando isso, vocês não vão conseguir levar um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E, quiçá, do futebol sul-americano. E, quiçá, do futebol mundial. Eu complemento aqui. Sem nenhum medo de errar. Eu conheço o talento desse jogador aí, cara. O Pedro é muito diferente. Então, acho que o estádio não vai rolar por causa da W Torre, Túlio. Que manda mais do que o Palmeiras lá. Mas, assim, de qualquer forma, uma excelente ideia que você deu. Não vão levar o Pedro do Mengão. Não vão levar o Pedro do Mengão.